Gente, olha essa academia do tanto que tá lotada. Feriadão, gente. Vai fechar meio-dia. E olha só de gente. Lotada, gente. Não tem nem onde fazer nada, né? Ainda bem que eu tô aqui na esteira. Deu esse meu trabalho pra cá e tô na esteira. Deixa eu ver só carne. Mas olha só a lotação que tá essa academia hoje. Jesus! Não é brincadeira, né? Feriadão, né, gente? As pessoas vieram tudo num horário só. É isso aí, gente. Nosso foco tem que ser todos os dias. Independente da quantidade de pessoas que tenha, né? A gente tem que focar todos os dias. Nem que a academia esteja lotada. A gente tem que estar aqui. Tem que ter foco.